Salve, salve, rapaziada, anime, se pega a visão do bagulho, manda ele aqui pra troca. Halland é uma máquina. Ha, ha, Halland. Paródia... ...Moscau. Eu fui de paródia, um tempo bom que eu não gravo um som de paródia, te falo. Dá atenção, esse Halland aqui é um mandadão. Esse madimbuto, caralho, esse maluco, fargão todo dia. Tá maluco? Louco, parece aquele jogador montado de rumo estrelado, mas desliga. Tá ligado não? Que maluco, mano. Dado da porra, faz nem sentido. Maluco parece que é editado. Babé parece que é editado também, Vinicius Juno parece que é editado. Mas esse mano é muito editado. Tá maluco, sai fora dele, hein? Seu mandado da porra. Vai roubar o título do melhor do mundo, parceiro Vinicius Juno. Que maluco, nossa, dá um chocão, essa toalhinha gigante, vai. Tá maluco, olha. Halland, Halland, o menino é um titã, não tem como não ser fã. Halland, Halland, é mais rápido que a luz. Pronto, ele vai pro sujo. Halland, Halland. Halland, Halland. 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 Música Música Eu particularmente tô torcendo pro Real Madrid Ganhar essa Champions aí Se é que não rolou o jogo dele E eu paguei no vídeo Mas aí Master City tá uma máquina com esse maluco aí Você é louco? Haaland, De Bruyne É só cão naquele time Tem um Sarné também se eu não me engano Não acho que ele é de outro É de outro Tá maluco esse time do Master Ruizão Esse Halady aí é mandado Esse maluco é mandado O maluco faz conta do quanto é jeito Tá maluco O maluco é mandado Você é doido Esse maluco é mandado Pra porra É terreditado Esse maluco é uns algum tóxico Qualquer dia Nego vai descobrir aí E vai cair naquele bagulho lá Que eu sei lá o nome Qual é aquela porra? Os caras caem direto aí Antidope? Acho que essa porra aí Antidope Vai cair no Antidope Já já esse maluco aí Tá dopado Esse maluco não tá porra não Não é possível Tá maluco Mas de burro Manda da porra Todo respeito Porque esse aí é ruim Esse aí faz muito gol Não era que o Brasil Um dia que jogar com a seleção dele aí Bote logo um carniceiro Pra logo foissar ele Tirar esse maluco do cão Porque aí Tá maluco Certo Para maluco Excelso Pra mim tá aí Pelo menos um top 5 aí Pra ser votado Pra melhor do mundo Tá ligado? Esse ano aí A gente tá jogando pra caralho Que falo? Tá maluco Rapaziada Veja a parola de meios Que vocês acharam Tamo junto e misturado Fedeu os nar crianças Mandadão esse Matembuto caralho Mas aí Joga Faz gol Deus que me perdoe Comendo bagulho Top Pra nós gravar Aquele répte De muita fé na tropa Tchau 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 Tchau